Música Alô, devoto! Que maravilha, que benção! Estar sempre junto com você, trazendo informações importantes sobre a nossa evangelização. Alô, devoto! Você já sabe, né? Tem aquele compromisso com você de fazer uma prestação de contas de tudo que nós vivemos aqui em nossa missão, com a sua contribuição, com a sua ajuda. Por isso, Alô, devoto! Aqui no programa pode abrir o seu coração, que vamos falar de muitas coisas boas. E falar de coisas boas é falar também da nossa unidade, da nossa união para evangelizarmos. Por isso, eu sempre tenho aquele convite especial para você aqui no Alô, devoto! Para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram da TV Pai Eterno, também no Facebook, no YouTube. Você pode enviar o seu testemunho para nós. Temos o nosso e-mail, alodevoto.tvpaieterno.com.br. E outra forma de entrar em contato conosco é pelo telefone, operadora 62-3506-9800. Esse telefone também é WhatsApp, você fala com a gente, deixa lá o seu pedido de oração e faz o seu cadastro para evangelizar conosco. Vem ser um devoto evangelizador, ajudar nas obras sociais edentoristas, ajudar também na construção da nova casa do Pai. E para que toda a programação da TV Pai Eterno aconteça e leve o amor do Pai Eterno a tantos corações. Ah, e por falar em programação, hoje eu trago uma informação importante. Vamos falar de algo em nossa programação essencial. Mas daqui a pouco nós vamos ficar sabendo o que é, viu? Daqui a pouco eu conto tudo para vocês. Porque agora, agora nós vamos rezar, sendo conduzidos sempre pela graça do Pai Eterno. Sendo conduzidos pela graça de Deus, confiando que é essa graça do Senhor que nos alcança, que nos capacita a evangelizar. Nos capacita a sermos fiéis, né? Diante da nossa oração, da nossa luta para fazer a nossa doação. E hoje, aqui no momento da oração, eu trouxe uma frase de São Camilo de Leles, que diz assim. Não desanimemos, vamos em frente, pois Deus é fiel e nos dará forças. É o Senhor, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos ensina que diante das dificuldades, nós não podemos parar. Temos que continuar, porque é Ele que vai nos fortalecer para rompermos com todas as barreiras, para superarmos os desafios, as dificuldades. E diante dessa oração de hoje, quero pedir uma benção especial para você, devoto evangelizador, e principalmente para você que ainda não entrou em contato conosco para fazer a sua reativação. Teve momentos difíceis na sua vida? Agora já, Caís, agora nós já superamos. Então volte a evangelizar com a gente. E não fique pensando, mas se a dificuldade voltar, ou se eu enfrentar outros desafios, Deus vai nos conduzindo, é Ele quem vai nos capacitando, nos concedendo uma graça especial. A nossa atitude é dizer o nosso sim e confiar nessa graça de Deus. Deus é fiel e nos dará forças. Vamos confiar nessa verdade e seguir o nosso caminho evangelizando. O Alô Devoto sempre levando você em lugares especiais, aonde nós realizamos a nossa missão. Sempre conduzidos pela graça de Deus, mas também ajudados pela sua contribuição, pela sua doação. Então mais uma vez, obrigada, devoto evangelizador, pela ajuda. E hoje, lembra lá no início do programa, que eu disse que nós iríamos falar de algo muito importante que nós temos na programação da TV Pai Eterno? Por isso, vamos falar hoje sobre as novenas. Tem várias novenas, ó, do Sagrado Coração, a novena dos Filhos do Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, temos a novena do Espírito Santo. E eu estou aqui ao lado do Padre Jefferson Nunes, ele que é missionário redentorista, é claro, está sempre em toda a nossa programação. E eu estou aqui, então, para falarmos das novenas que existem, sim, que diariamente nós acompanhamos em nossa programação. Estou ao lado do Padre Jefferson Nunes, primeiramente, sua benção, viu, Padre? Deus abençoe, Caísa, é uma alegria estar aqui no programa Alô Devoto e poder partilhar um pouco dessa bonita devoção do Sagrado Coração de Jesus. Ô, Padre, eu costumo dizer, falando com todos que acompanham nossa programação, toda a programação da TV Pai Eterno é muito importante, nós sempre temos aquele objetivo de levar o amor do Pai Eterno para todos. Mas o momento das novenas, eu tenho experiência na minha família, as pessoas param, se ajoelham, rezam. Então, é importante demais esse momento de oração, não é, Padre? Muito. É um momento onde nós temos a oportunidade de aprofundar a nossa fé e fazer uma experiência de Deus. E, sobretudo, uma novena nos ajuda nessa caminhada espiritual rumo ao céu. E, Padre, todas as novenas têm a duração ali de nove dias. Tanto a novena do Sagrado Coração, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, o Perpétuo Socorro, do Divino Pai Eterno. E é importante seguir todos os dias. Agora, se quem está em casa fala assim, mas teve um dia que eu não consegui acompanhar, depois pode continuar acompanhando? Com certeza. Por isso, ela é ininterrúpida e é sequencial. Sempre, sempre, sempre temos a oportunidade, novamente, de fazer essa experiência de Deus. E o Senhor, hoje, está rezando a novena do Sagrado Coração. Fala um pouquinho para quem está acompanhando o programa. Qual que é a experiência do Senhor de estar à frente dessa nova missão? Ah, é um grande desafio e uma experiência de fé. Falar do coração de Jesus é pedir essa grande graça de Deus, de ter um coração como o dele, manso e humilde. E, ao mesmo tempo, levar essa experiência para cada devoto. Ô, Padre, o Senhor, na novena do Sagrado Coração, o Senhor usa a fita do apostolado. Então, o Senhor está representando um movimento dentro da igreja que anuncia essa devoção ao Sagrado Coração. Sim, e é um movimento muito bonito, um apostolado muito bonito, onde cada membro busca no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, nos seus diversos ofícios, ter um coração manso e humilde como o de Jesus. E, nesse mundo onde nós vivemos, e o Padre Jefferson está aqui para confirmar como nós precisamos viver essa humildade, como nós precisamos, Padre, seguir os passos de Jesus. O mundo nos convida a ir para outro lado, mas precisamos ter essa fé. Por isso, as novenas, em especial do Sagrado Coração, estão aí para anunciar, convidar todos para seguir os passos do Senhor. Com certeza. E é uma experiência muito bonita quando nós olhamos para o coração. O coração é algo muito íntimo, e está nessa intimida o outro, próximo dos nossos irmãos e irmãs. Isso. Eu e o Padre Jefferson estamos aqui, dizendo e convidando você, viva com profundidade esse momento da oração da novena em nossa programação. Reze, acredite, confie na providência divina, que se manifesta através de cada oração que você faz para a sua família, para a sua vida, para a sua comunidade. Então, durante toda a nossa programação da TV Pai Eterno, nós temos sempre uma novena especial para você colocar as suas intenções e rezar junto com a gente. Eu, junto com o Padre Jefferson, nós queremos agradecer demais a você que envia para nós o seu testemunho de fé, testemunhos que sempre graças, que sempre são alcançadas através da oração com as novenas, da Santa Missa, diante de toda a nossa programação. Então, hoje, eu partilho com você o testemunho da Dona Raimunda de Andrade Oliveira. Ela é de Teresina, no Piauí. E ela, a Dona Raimunda, Padre Jefferson, nos fala assim, que o filho dela estava com câncer de próstata. Após essa descoberta, eles entraram em desespero. Aí, nos diz a Dona Raimunda, intensificamos as nossas orações durante as novenas e sempre tomava água benta, pedindo a graça da cura. Ele conseguiu realizar a cirurgia e ficou tudo bem. Que bênção, hein, Padre? Uma grande graça de Deus. E são várias as graças que o coração de Jesus e a Trindade Santa têm todos os dias a derramar em nossa vida. Ô, Padre, eu estou aqui lendo, enquanto o Padre estava ali falando, estava continuando lendo o que a Dona Raimunda disse. E ela disse assim, ó, que após os procedimentos, ele realizou, o filho dela realizou os exames e os resultados não constaram mais nada da doença. Deu tudo certo. Então, Dona Raimunda, nós confiamos, viu, no Pai Eterno, na providência divina, no cuidado de Deus, assim como a senhora. Agradecemos demais porque a senhora compartilhou com a gente esse testemunho lindo de fé e de devoção. Muito obrigada. E com essa gratidão no coração, eu convido o Padre Jefferson, ele que já tem ali o rosário, ó, convido o Padre Jefferson a rezar junto comigo a dezena da gratidão. E, Padre, nessa dezena, nós agradecemos, hoje falando sobre tudo que temos na nossa programação, em especial sobre a novena, ao amor do Pai Eterno que nós anunciamos. Aí eu rezo assim, ó, pelo amor, pelo teu amor que anunciamos, o Senhor vai rezar comigo. Obrigado, Pai Eterno. E todos que estão em casa. Pelo teu amor que anunciamos... Obrigado, Pai Eterno. Pelo teu amor que anunciamos... Obrigado, Pai Eterno. Pelo Teu amor que anunciamos. Obrigado, Pai Eterno. Pelo Teu amor que anunciamos. Obrigado, Pai Eterno. Pelo Teu amor que anunciamos. Obrigado, Pai Eterno. E claro, aqui do lado do Padre Jefferson, eu vou pedir para ele uma bênção especial para você que acompanha a nossa programação, que tem uma intenção especial no coração, e está rezando as novenas pedindo essa graça, que o Senhor nos dê a bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós, sobre vossa família, a saúde e a paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Padre Jefferson, obrigada mais uma vez. E a gente se encontra aí nessa missão. Com certeza. E vamos repetir aquela diaculatória bonita? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E é assim, pedindo graça do Pai Eterno, que nós finalizamos aqui o Alô Devoto. Acompanhe as novenas durante toda a nossa programação e siga com a gente evangelizando. Um forte abraço e até mais!